Só com a sua história, você já deixou uma referência absurda pra galera que tá se preparando, né? Porque assim como a história do Cacavo, né? Uma história de muita superação e superação de longo prazo, né? Vocês passaram bastante tempo na luta ali e, porra, eu diria que 99% das pessoas não teriam a moral de, porra, ficar nessa batalha pra passar no concurso da PrEP. E eu queria te pedir pra deixar uma mensagem final pra essa galera que tá estudando, o cara que de repente tá enfrentando dificuldade, o cara que de repente se acha mais burro que todo mundo, o cara que não tem condição financeira, aquele cara que mora num ambiente não muito bom, numa favela, enfim. Qual a mensagem que você deixa hoje, né? O Capitão Oliveira, depois de ter enfrentado tudo isso na sua vida, qual a mensagem que você deixa hoje pra essa galera? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é foco, força e fé. Isso aí eu levo, é um norte meu. A gente tem que ter foco naquilo que a gente quer. A gente tem que colocar a nossa força. E aí a nossa força é através de estudo, de superação. E a gente, principalmente, tem que exercitar a nossa fé. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês é que deixaram, pra mim, quando eu tava indo pra SPSEX, que eu li, vou ler mais uma vez aqui, e pra mim é o norte, vai ser sempre, que encontra-se lá na Bíblia, em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Tá assim. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desane e não fiquem com medo. Lembrem-se bem, o Senhor e o seu Deus estará com você onde estiver. Isso aí é a mensagem que eu deixo. Tenha fé, moçada, que vocês vão chegar lá assim como eu cheguei, como o Tiago tá aí. Um grande exemplo pra todos vocês. Então, deu trabalho em dúvida em cima disso aí, que já deu certo. Show de bola, Oliveira. Pô, muito massa.